Eu acho que a gente ficou em dois aspectos principais, assim, no término das jogadas. Eu achei que o time jogou mal para o Brasil, a gente criou chance para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol. A gente não fez e a gente cedeu alguns contra-ataques que não devia e no gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou, uma coisa que não devia ter falhado, a gente podia ter ajustado melhor a marcação. E não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe fez uma, na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo, o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor. E, obviamente, em alguns momentos, os jogadores sentem esse calor e também um pouco, em alguns lances, dificuldade do próprio campo. Existe uma tendência do time do Uruguai ser mais agressivo lá, como o Peru foi diferente do que o jogo contra a Bolívia. Então, a tendência é não ter linhas tão baixas. A gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Eu provo completamente. Se o torcedor quer xingar, quer vaiar, tudo bem. Mas remessar um pacote de pipoca não agrega em nada para ninguém. Acho que é até um desrespeito com quem veio jogar e tentou fazer o melhor possível. Então, faz parte do contexto. Não vamos desviar para o campo, que foi o principal campo. Mas, assim, obviamente que um campo que eles são acostumados a jogar é diferente do campo que a gente teve hoje para jogar. E somado ao calor. Então, são duas dificuldades que não ajudam os jogadores que vêm da Europa, que já vêm, você tem que adaptar o fuso. Acabam sendo dois fatores que acabam contribuindo para o adversário que quer marcar. Então, não dá para negar isso. Mas também não dá para a gente colocar a culpa do empate só no campo, só no campo. Porque a gente teve tudo para ganhar o jogo. A gente teve inúmeras chances para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol. Nós não fizemos. E o gol que eles fizeram era um gol evitável. Foi um erro tático de leitura de jogo, de desajuste de marcação. E o gol que eles fizeram era um gol.